No capítulo 288, sexta-feira 21 de junho, Jeff pergunta a Brenda se ela já tem um squad para o game da 0110, mas a conversa é interrompida pelo samba de Lindomar. Sérgio retoma ao trabalho e é confrontado por Roger, que diz que seus filhos não poderão participar do campo de férias. Filipe se desculpa com João por ter omitido que Poliana foi até a sua casa. Ruth diz a Poliana e Bento que está receosa quanto ao campo de férias. Sem desconfiar de nada, Gleice negocia com o fotógrafo que comprou a câmera roubada de Marcelo para fazer o book de Kessia. O clube magabelo vai até a casa de Pennington com um plano em mente e pedem para o Sr. P convencer outro os deixar a participar do campo de férias. Afonso vai visitar Débora na casa de Luisa, que se incomoda e toma uma atitude. Bento conta a Poliana que Ruth acha que ele é seu sobrinho. Gleice fecha o negócio com um fotógrafo. Fernanda avisa a Roger sobre o coquetel do clubinho e ele tenta se infiltrar. Os convidados chegam para o coquetel e Sara, disfarçada, acompanha tudo. Sozinho em casa, João é surpreendido por um mosquito exóio. O clube magabelo compartilha suas descobertas com os seus convidados, mas são interrompidos por Roger, que aparece de maneira inusitada.